E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui este modzinho simples, mas bacana. Esse daqui é o personagem Orochi, do jogo Technical Fighters, principalmente em 97, que foi o que marcou a época dos Technical Fighters de Flipperama. E eu vou compartilhar com vocês este mod bacana, que ele fica flutuando até. Tem até um mapa dele aqui, essa plataforma, que ele é o mestre final do jogo de luta Technical Fighters, 97, principalmente. E você tem que enfrentar ele, então esse é apelão, ele fica só assim no Technical Fighters, só flutuando assim. Tudo que ele faz é só os movimentos com a mão, tá? Qualquer coisa vocês pesquisam, quem não conhece aí, quem for nova geração. Agora quem for das antigas como eu, que curte um Technical Fighters em 97. Esse aí é o Orochi, vou deixar o link na descrição. Eu achei até bacana que o cara converteu aqui o mapa, é bem leve essa plataforma aqui. A localização dessa plataforma vem até com essa luz central, igual no jogo, que fica saindo essa luz central, que se visualiza melhor à noite. Eu já mostro como. E a localização no mapa é aqui, no meio do Monte Tiliade. E vou deixar três links de download, porque ele colocou tudo separado aí. É o Dragon Ghost, o Alturo, tá? Então tem o link separado do Orochi. Tem o link dos poderes, da plataforma. E é três, eu acho que é três links. Deixa eu confirmar aqui. Aqui ó, um, um, dois, três. Três links, vou deixar aí na descrição direto, pra vocês clicarem e fazer o download aí no GTA Insight, lá na página dele. Ele tem muitos outros mods, que ele já é parceiro do canal aí há anos aí. Tem mods que eu fiquei de postar há muito tempo, mas agora eu vou trazer pra vocês. Então eu vou iniciar aqui um novo jogo, para demonstrar aqui alguns poderes, tá? Que ele tem, ele tem uns quatro poderes aqui, básico, tá? Então vou compartilhar aqui, ó. Iniciando. E ele vai vir com uma animação, essa animação que ele fica flutuando aí, que foi adaptada, tá? Ele foi adaptado para, aqui ó, para a versão do CJ gordo. Então você tem que estar gordo, 100% gordo, de preferência. Fat. Ele vai alterar as animações fat do CJ. Então, para fazer isso, primeiro você faz o download e deixa o CJ. Não altere as skins, assim ó, pelo selector, tá? Não altere ainda. Mantenha o CJ. Não utilize aquele CJ, qualquer versão de CJ aí, pelo mod load, tá? Deixa o CJ original, a versão original mesmo. Para evitar qualquer tipo de travamento, na hora que você for alterar, por exemplo, para músculo, aqui ó. Fat. Não músculo, fat. Deixar ele gordo, ó. E olha aí, o CJ bugadão. O CJ tá bugado assim, mas... O que é essa animação foi feita para a skin do Orochi. Então, após você selecionar o Fat, aí sim você altera pelo skin selector. Você adiciona ao skin selector. Abre o menu. E vai lá procurar o Orochi lá, que eu coloquei aqui dentro do menu aqui, ó. E pronto. Selecionou a skin, que você vai fazer o download. E já era. Ele já fica flutuando. Sempre assim, o Orochi não anda. Ele sempre fica flutuando aqui, ó. Bicho, é fodão aí. Aí você pode ir para onde você quiser, tá? E então, vai ter quatro comandos aqui de poderes. Eu tô utilizando o livrario Cleo mais recente de todos. Que é o 4.2... Ou é, 0.3... 0.23 final. É a última versão que tá lá no site da Mix Mods. Só que essas modificações Dragon Ghost... É antiga, tá? É, tem uns anos atrás. Então, eu não me lembro... Eu não sei se ele utilizou os livrarias Cleo recentes. De agora. Pode ser que ele tenha usado os antigos, lá. O 4.1. Então, eu vou utilizar aqui. Se por acaso travar, eu reinicio aí com vocês rapidinho. E volto a testar. Mas eu tô utilizando o último livrario Cleo. Então, o primeiro comando, ó. Vai ter com a tecla O. E a tecla 7. Você fica virado aqui para um personagem. Que estiver mais próximo. Segura a tecla O e aperta 7. Tá? Deixa eu tentar fazer aqui. Pera aí. Aí. Ele pega em algumas pessoas aqui, ó. Eu tô com o controle e tem que apertar no teclado. Olha aí. Quem estiver próximo aqui, ele vai pegando na cabeça de um poder. Até as pessoas morrerem. Então, vamos ir para uma outra área aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o cabra correndo aqui. Pegou. Agora, só que ele não, eu acho que ele não mata de primeira. Vai aí. Só desmaiou. Tá? Tá? Então, esse aqui é o, a letra O e 7. Mas eu apertando só a letra 7 aqui, também tá funcionando. Tá? É porque eu li o manualzinho lá dele de comandos. Então, o outro poder. Você segura a tecla 8. Ah, lembrando, a tecla 7 aqui é a tecla que abre o menu, ó. De, se você tiver o veículo spawner. Você remova ele por enquanto aí, só para fazer os testes, tá? O meu aqui eu alterei. Eu mudei a tecla para F7, ou para abrir o menu aqui e deixei quieto. Tá? Opa. Então, ele é a tecla 7, caso você tenha esse spawner menu, ou essa versão igual a minha aí. Pode ser que ela abra aí, tá? Então, você remova aí o veículo spawner. Acho que era assim que está escrito lá na pasta PEL. Então, continuando. Segura a tecla 9. É, peraí. 8. Aparece o ícone aí, ó. Na cabeça das pessoas. Para você matar elas, ó. E aperte a tecla O. E dá um golpe aí, uma... Um fatality aí no bicho, ó. Tecla 8 e a tecla O. Olha aí, que bacana, né? Tecla 8. Eu acho que só pega quem está a pé na rua. Bacaninha. Bem legal, né? Deixa eu ir para uma área aqui. Encontrar novos pedestres aqui, ó. É cada ideia, né? Tá. Segura 8 ou aperta 0. Ele vai atrás. Não, ele traz a pessoa. Eita. E um outro... E um outro... Uma outra modificação aqui. Deixa eu vir mais para cá. É... A tecla... 0 e 1. Vamos ver. Eu acho que é 9. É que eu tinha decorado. Caramba. Mata 2 para salvar 1. Essas ambulâncias é fogo, né? Então, deixa eu ver aqui. 0 e 9. Ele solta um poder aqui, ó. Uma bola de energia. Ó, 0 e 9. Eu vou mirar aqui nesse veículo. Olha aí, ó. Daqui dá para você ficar zoando aí, ó. Vou tentar acertar esse veículo, ó. Ele... Ixi, bateu e desviou. E vai embora, ó. Eita, na cabeça do fulano. Tá? 0 e 9. Quanto mais pessoa, melhor. 0 e 9. E é isso aí. Até ficou lá no ar. E o outro aqui, o... O... O último poder são 4, né? O último aqui é 0 e... Ó. Então, vamos lá. Eita. Ele dá um... Ele mata as pessoas que estão próximas dele, ó. Vou tentar pegar esses daqui que estão bem... Bem perto aqui, ó. 0 e 1. Olha aí, ó. Até o veículo, a árvore arrancou. Bacaninha, né? Dá para você fazer uma zoeirinha aí no seu GTA, aí, ó. Com... Poderes de... Orote. Orote. É Orotimaru, se eu não me engano. Não. É, eu acho que é Orotimaru. Orotimaru. Eu não sei a pronúncia, né? Mas... Olha aqui, ó. Bastante gente, ó. Altere Mix-7 para vir bastante pedestres, ó. Ó. Ó, levanta todo mundo, ó. Eita. Cai que nem bosta, ó. Tá. E eu tenho um Clown Mod de poder aqui, que não... De voar com um saiadinho, ó. E é isso aí, galera. Vou deixar... O link aí de tudo... Para vocês fazerem o download. Só jogar dentro da pasta do Mod Loader, como vocês viram aí, ó. E já era, ó. Aqui, ó. Duas pessoas. Zero e, ó. Bacaninha, né? E... Para finalizar, agora o mapa, ó. Como eu havia dito, jogou dentro do Mod Loader, os arquivos. Não precisa fazer mais nada. Você vem aqui no meio aqui do mapa, aqui, ó. No Monte Tiliard, ó. E aparece aqui, ó. Esse vermelho aqui é porque... Ctrl-Z. Acabei travando aqui. Não tem problema, não. Tá? Estou gravando com o ABD. Então... Só ir lá no... No mapinha lá, para a gente confirmar o jeito que eu fiz. Para finalizar rapidinho. Pronto. Achei bacana. Faz tempo que eu não compartilhava esses mods, assim, de poderes, assim, de... De anime, de games. Faz muito tempo. Vou tentar trazendo aí, aos pouquinhos, as coisinhas aí. Nova. Para o pessoal poder criar novas ideias aí, para empolgar o pessoal, né? Então, ó. Vamos lá de novo aqui. No Monte Tiliard. Lembrando que ele vem com os arquivos de efeito. Por isso que está aparecendo esse efeito vermelho aqui. Vocês aumentem a prioridade, tá? Para poder aparecer os efeitos. Caso você já tenha algum arquivo de efeito. E olha aí, que bacana. Um mapa gigante aqui, ó. Deixa eu mostrar ele por cima. Aqui, ó. No Monte Tiliard. É gigante, hein? Aí, o que eu tinha feito lá no começo? É o Direct... Esse aqui é o NB Series... Estilo o DirectX 2.0. Então, eu coloquei... A hora de noite. Tá? E o tempo extra color. Para poder aparecer a iluminação da skin aí, ó. Foi isso que eu havia feito. Então... Quem utiliza o NB Series aí, pode estar utilizando essa função. Beleza, então, galera. Então... Fui!